Olá, interrompemos a programação e vamos direto a Rondonópolis, no Mato Grosso. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração do Terminal de Cargas, o Complexo Intermodal de Rondonópolis, e de conclusão do trecho de 254 km da Ferro Norte, ligando as cidades de Alto Araguaia, Itiquira e Rondonópolis. É o projeto Expansão Malha Norte. Você acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda hoje no Mato Grosso, no município de Rondonópolis. Rondonópolis fica a 215 km da capital Cuiabá, numa região estratégica entre as rodovias BR-163 e 364, ligação entre as regiões Norte e Sul. É por lá que a produção segue para os grandes centros metropolitanos e portos do país, como Porto de Santos. Você acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando os funcionários que trabalharam nesta obra. A presidenta Dilma Rousseff, então, participa daqui a pouco de dois eventos em Rondonópolis, cerimônia de conclusão do trecho Alto Araguaia-Rondonópolis, da Ferro Norte, que vai expandir o corredor de exportação para o Porto de Santos e, assim, facilitar o escoamento da produção. E também vai inaugurar o terminal de cargas do município de Rondonópolis. É o complexo intermodal de Rondonópolis. Uma obra importante que vai permitir a expansão do corredor de exportação para o Porto de Santos. Você acompanha imagens ao vivo, a presidenta Dilma Rousseff e sua comitiva. A presidenta está conversando com os trabalhadores que participaram aí da conclusão desse empreendimento. O complexo intermodal, ele vai contar com oficinas de manutenção para vagões e locomotivas, postos de abastecimento, área para limpeza, tombador para sete caminhões e uma estrutura com capacidade para carregar cinco vagões ao mesmo tempo. A capacidade vai ser de 5 mil toneladas por hora. Essas são imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que hoje cumpre a agenda no município de Rondonópolis, que fica a 215 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. A presidenta Dilma Rousseff agora vai posar para uma foto, junto com os funcionários que trabalharam na obra. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que participa daqui a pouco da inauguração do terminal do município de Rondonópolis. Ela também vai inaugurar um novo trecho, vai participar da inauguração do novo trecho da Ferrovia Ferro Norte, que vai ligar Alto Araguaia até Rondonópolis. Uma obra importante que vai ajudar na expansão do corredor de exportação para o Porto de Santos e facilitar o escoamento da produção. A presidenta Dilma Rousseff agora vai dar um passeio no trem. Ela está sendo ajudada por funcionários que trabalharam na obra. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do ministro dos Transportes, César Borges. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff, direto da cidade de Rondonópolis. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho